Gretchen, a eterna rainha do rebolado e rainha do bumbum, nasceu no dia 29 de maio de 1959 no Rio de Janeiro. Batizada de Maria Odete Brito de Miranda, ela é cantora, dançarina e atriz. Com mais de 40 anos de carreira, já vendeu mais de 15 milhões de discos. Entre os seus hits estão Melo Duper e Pipi, Jesus La Femme, Conga, Conga, Conga e Frick Le Bumbum. Estas músicas foram bastante procuradas nos serviços de streaming na época das festas de fim de ano. Segundo o levantamento de um desses serviços, a audiência das músicas da Gretchen subiram mais de 200% entre os dias 24 e 25 de dezembro de 2016. Na noite de Réveillon, mais de 300%. O mesmo ocorreu no mesmo período do ano anterior. Com uma popularidade que sobrevive ao tempo e às gerações, em 2015 foi lançado o livro Gretchen, uma biografia quase não autorizada. A vida artística de Gretchen começou na infância e em família. Formou o grupo As Melindrosas com as irmãs Sula e Yara e a prima Paula. O primeiro álbum, o disco Baby, foi um sucesso. No final dos anos 70, Gretchen partiu para a carreira solo. Símbolo sexual, posou para revistas masculinas e participou de filmes. No começo dos anos 80, ao lado de Rita Cadillac, filmou Aluga-se Moças, no estilo porno chanchada, que foi um grande sucesso de bilheteria. Também esteve em filmes eróticos, entre 2006 e 2008. A cantora ainda foi estrela de reality shows como Troca de Família, 2010, e A Fazenda, 2012. Em 2008, Gretchen concorreu à prefeitura da ilha de Itamaracá, PE, pelo PPS, mas ganhou apenas 343 votos. Em 2017, ela fez uma versão do Funk Deu Onda, do carioca MC G15. A cantora substituiu a letra original por Eu Não Preciso Mais Mexer e Nem Dançar a Conga.